E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ e também de Dragon Ball Z Kakaroto. Trago pra vocês hoje as scans da revista V-Jump, finalmente elas foram disponibilizadas, após a gente ter algumas traduções não oficiais. Muitas coisas que as traduções estavam falando se confirmaram na scan, outras nem tanto. Então vamos aqui indo por parte. A primeira scan é a de Dragon Ball FighterZ, a do Gogeta. O personagem é apresentado, eles mostram diversas técnicas dele, na forma Blue, é claro, que aparentemente será a forma principal. Não ficou claro ainda sobre a questão da forma de Super Saiyajin, mas eu acredito que ela não vai ser uma skin secundária, mas sim algo específico da finalização dramática do Janemba. Inclusive, você pode ver duas imagens dessa finalização, com o Gogeta utilizando o Stardust Breaker no Janemba. Até vemos alguns feixes de luz atravessando o personagem. Realmente, aparenta ser uma finalização bem bonita, mas é uma pena que, ao que tudo está sendo indicado, é claro que a gente vai ver no lançamento, no dia 26 de setembro, essa forma dele Super Saiyajin vai ser algo específico dessa finalização, o que é bem triste. E sobre a questão dele ter uma finalização com o Broly, eu acredito que foi um problema de tradução lá do site do Ryokucha. Ele fez lá uma tradução dessa scan, eu joguei a tradução usando alguns conhecimentos de japonês, também o Google tradutou, claro que o meu japonês não é muito bom, estou bem no início ainda, do aprendizado da língua. E assim, lá no Ryokucha dava a entender que era uma finalização com o Broly, mas se você pega a scan e traduz, dá pra gente ver que eles estão mencionando o Broly, mas dizendo que o Gogeta Blue, a forma Blue, foi invocada para acabar com o Broly, no filme no caso. Então eles estão fazendo uma mera apresentação e não fazendo um teaser de uma finalização do Broly. Só que é estranho, porque essa frase da transformação do Gogeta, ela é inserida perto dos quadrados que mostram a finalização no Janemba. Então eu acredito que foi por isso que induziu lá a tradução ao erro em relação a essa finalização dramática. Mas eu ainda acho que é plenamente possível a gente ver sim uma finalização contra o Broly quando o Broly for disponibilizado. Então é aguardar pra ver. Agora se tratando do Dragon Ball Z Kakaroto, a scan traz um pouco mais do arco Majin Buu, né, apresentando novidades. A primeira delas, né, que não estava nas traduções, é o Great Saiyaman, nós poderemos utilizar ele para explorar o ambiente. Até falam aí na scan de patrulha, né, então aparentemente vamos ter algumas missões, alguns objetivos de patrulha com o Great Saiyaman, o que faz todo sentido, já que ele é meio que o patrulheiro da justiça. Também podemos ver uma screenshot do Gohan indo em direção a Orange Star High School. Então nós veremos uma adaptação da escola dele, né, dele justamente atendendo a universidade, o que é bem interessante. Fora que vocês podem ver que ele está com o design de universitário, né, e até uma bolsinha. Então é bem provável que isso não seja apenas uma cutscene, mas sim também o jogo te dê a opção de explorar um pouquinho essa escola, o que seria bem interessante. Eu não sei se vamos ter ambientes internos, mas pelo menos na screenshot dá pra ver que tem alguns estudantes ali na frente da escola. Então provavelmente a gente vai ter algum tipo de interação com eles. Além disso, as imagens também mostram o Yacon e o Pui Pui, ou Pui Pui. Eles vão estar ali no jogo como personagens que o Vegeta irá enfrentar dentro da nave do Babidi. Isso segundo, claro, as traduções que nós vimos. Então temos imagens dos dois, estão bem legais, né, e assim, o ambiente que eles estão não dá pra ver muita coisa, né. A screenshot que nós vemos, o Yacon, ela tá com fundo escuro e a do Pui Pui, o fundo não deixa a gente ver direito o que tá acontecendo ali e tudo. Mas segundo traduções, seria a espaçonave do Babidi. Então, um ambiente interno que o jogo iria adaptar. Além disso, podemos ver um pouco mais do Majin Buu. Ele, inclusive, tá transformando algum inimigo em um docinho, que é bem interessante. E tem até alguém ali tentando enfrentar ele. Eu não sei se é o Majin Vegeta ou um outro personagem, mas são imagens, no mínimo, bem legais aí de momentos que a gente vai ter que enfrentar o Majin Buu. E além disso, eles também falaram do minigame de Baseball. Vemos algumas imagens desse minigame. Ele é bem simples no sentido de outras coisas que a gente já viu na indústria, né. Então, por exemplo, o personagem vai jogar ali a bola e nós vamos ter que apertar o butan no momento certo para refletir a bola. Refletindo a bola, será calculada uma distância que a bola vai percorrer. Algo para medir o home run que você vai fazer nos oponentes do jogo. E além disso, eles também mostram uma outra imagem que deixa esse sistema ainda mais intuitivo, né. Mostrando que a bola, de fato, vai chegar perto ali do alvo e você tem que apertar, né. Quanto mais perto você apertar, mais forte vai ser o seu home run. Achei isso bem interessante, é um gameplay bacana e eles estão investindo bastante nessa questão de minigames. E só para finalizar, eles também falaram um pouco mais dos bônus de pré-venda. Que são os mesmos bônus ocidentais, né, que estão também na versão japonesa do título. Vemos mais uma imagem da personagem Boniu, até mesmo com o design dela. Só que agora, pelo olhar da CyberConnect2, provavelmente os desenhistas da empresa fizeram esse desenho aqui. Que ficou até bem melhor do que o design original do Akira, né. Eu acho que a galera que trabalha lá na CC2 é bem talentosa nesse aspecto de artes conceituais, né. Modelos dos personagens. Então ela ficou bem interessante tanto no gameplay como nesse design da CC2. E claro, também podemos ver a sketch do Akira Toriyama da personagem, tanto de frente como de costas. Eles mostram mais uma imagem da missão secundária de pré-venda, que vai ser quando o Goku volta de Ardrate. E ele tem um piquenique com os amigos dele, né, um pequeno lanchinho, né. Vemos vários personagens de Dragon Ball ali no meio, né, que é bem interessante. E aquela comidinha que eles vão dar, que vai aumentar o seu HP e outros atributos. E que é bem útil para o início do jogo. Então, pessoal, no mais é isso. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço, vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui!